Música Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o Léo Patera Que está aqui prestigiando a montagem do Coliseu Extreme Fight E aí Léo, da Bahia, quem é que vem contigo aí? Na verdade está vindo o Eric Parrudo, coloquei ele aqui para lutar no Coliseu Estou dando uma força aí na carreira dele Mas está vindo mais gente de Salvador, está vindo lutar o Velaminho O Paulo Quimbo, que é do Rio de Janeiro, mas já mora em Salvador tem um tempo E também o Eder Jones, que está 8 meses sem lutar Mas é um casca grossa aí do Brasil, todo mundo já conhece E o que você espera dessa edição aqui na cidade de Arapiraca? Fomos recebidos bem lá no hotel, a galera já está bem alimentada Viemos ver aqui a montagem, o planejamento aqui do Coliseu O que você espera dessa edição em Arapiraca? Na verdade do Coliseu eu não espero nada menos do que um evento nota 10 Até porque ele foi o vencedor do Prêmio Oswaldo Paquetá de 2012 Eles são impecáveis, muitos perfeccionistas, tratamento com o atleta perfeito O ginásio aqui é muito bonito, lutas bem casadas Infelizmente teve a luta do Iliardi, que saiu do card, que era a disputa do Cinturão Porque fechou com o FC, mas também não é nem culpa do atleta É algo que nada que se pode fazer, porque é oportunidade, é o sonho da vida de todo lutador No final das contas todo mundo sai ganhando com isso, o evento sai ganhando com isso, o atleta Sai todo mundo ganhando com isso, a gente fica feliz que o Iliardi já é um atleta que tem 32 anos E já tinha passado da hora dele ter a oportunidade dele no FC Agora, falando de Prêmio Oswaldo Paquetá, a novidade do ano de 2013 é o Imperium MMA E você está envolvido diretamente no evento O que você pode contar a respeito dessa curta história, mas de sucesso do Imperium MMA? Na verdade o Imperium MMA foi fundado já tem um ano e meio aproximadamente, quase dois anos Mas primeiro nós estávamos trabalhando, organizando eventos de terceiros A gente já organizou Demo Fight, Champion Pro, Capital Fight, alguns eventos no interior da Bahia Como Candeias Fight, Gladiador, para pegar uma experiência, montar uma equipe de produção de qualidade E assim a gente começar a organizar nessa venda A gente já chegou fechando três datas em 2013, 19 de janeiro, 9 de março e 27 de abril Já realizamos obviamente a de 19 de janeiro, a de 9 de março e faltam três semanas aproximadamente para 27 de abril E já estamos com a data marcada do quarto, já fechamos o local, será 6 de junho, uma quinta-feira Então o primeiro semestre vai terminar com quatro edições do Imperium MMA E pretendemos até terminar o ano com oito a nove edições O Nordeste do Brasil agradece, afinal de contas são poucos eventos tops que tem aqui no Nordeste E muito lutador, muita mão de obra para pouco evento Não, com certeza Inclusive, essa é uma das propostas da gente Além de estar fazendo uma sequência de eventos grande para dar a oportunidade do pessoal estar lutando É também colocar o pessoal que estreante para lutar, está revelando novos talentos Principalmente na Bahia tem muita gente para lutar E a gente sabe como é, isso que você falou Tem muito lutador para pouco evento Ou seja, o pessoal está doido para lutar e não tem oportunidade Nessas duas edições a gente já está apostando em dois garotos aí muito promissores lá em Salvador O Kaique Costa do Dória, que é um menino de ouro que o Dória colocou debaixo do braço aí Está todo mundo apostando muito bem Já faz sparring na Champions com o pessoal mais pesado e experiente Faz sparring duro E o Pedro Liberato, que é um menino novo também, 20 anos, vem da crocação Excelente, um Muay Thai fino Você não vê com frequência um Muay Thai desse nível no Brasil Até nos atletas mais experientes Pode apostar nesses nomes, Kaique Costa e Pedro Liberato E além das lutas de iniciantes, a gente sempre coloca uma lutinha ou duas lutinhas do pessoal mais experiente A gente colocou no dia 19 de janeiro a primeira edição O Everton Teixeira do K1 para estar fazendo a sua segunda luta de MMA O Everton Teixeira dispensa apresentações Um nível de crocação excelente Está defendendo o K1 muito bem Está crendando o chão com o Yuri Carlton Crenando o chão também com o cara de sapato que está lá em Salvador Campeão mundial de Jiu-Jitsu Então, está melhorando Está melhorando no MMA e a sua crocação é fora de série Inclusive o Império MMA Pro 1 vai estar exibido essa terça-feira agora no canal Combate UVT A gravação às 10 horas da noite Quem quiser conferir pela primeira vez na televisão o Everton Teixeira Liga lá no canal Combate 10 horas da noite Que vai ser show É isso aí, Leonardo Patera Diretamente aqui da montagem do Coliseu Extreme Fight Edição de Arapiraca Para você A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-I-N-G-O-K-I-A-N-I-N-A-I-N-G-O-T-R-E-O Amor speaking in the programme Tchau, tchau.